oi dedé os adesivos coloquei os adesivos no street os controles da xbox aqui da xbox como eu não tenho controle play 3 não coloquei o adesivo no play 3 né aqui é do play 3 do xbox aqui ó o adesivo que ficou no ps3 esse aqui é a frente que é o lado de cima do blog do street